Vídeo de hoje no Rods Online, vamos falar sobre o Kilenol, álbum que redefiniu os rumos do Heavy Metal. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Muito obrigado a você aí que já é inscrito do canal, que está sempre apoiando, que está sempre comentando. E se você não conhecia ainda, chegou aqui por acaso, vou pedir para você se inscrever e vou pedir a todos para já deixar aquele like maroto. Galera, hoje, disco comentado, Kilenol Metallica, aliás, esse álbum aqui, ele iria se chamar Metal Loper S. E a gravadora não achou uma boa ideia, e aí acabou achando melhor não sair dessa forma, pediu que a banda mudasse o nome, o que deixou todo mundo indignado. E aí, estranhamente, ele aparentava ser o cara mais sereno ali de todos, e aí, estranhamente, quem veio com a ideia do Kilenol foi justamente o Cliff Burton, porque ele ficou muito revoltado que a gravadora queria mudar a capa que eles tinham concebido originalmente. E aí, acabou se tornando o Kilenol, e eu acho até estranho, porque para mim a capa do Kilenol, ela é tão violenta como seria a capa do Metal Loper S. Aliás, eu vou botar a capa na tela aí para vocês, essa capa aí que já ficou bastante conhecida aí no meio metal, porque já tem camisa aí do Metal Loper S, que é a privada com a mão lá segurando a faca. Bom, mas enfim, esse álbum aí, o Kilenol, ele teve um orçamento de 15 mil dólares, e ele foi gravado entre os dias 10 e 27 de maio, e ele foi co-produzido pelo Johnny Z, o John Zazula, que foi o cara que meio que descobriu Metallica aí, graças à demo do No Life Too Leather, de 1982, que continha sete faixas, muitas delas aí estão no Kilenol, e... essa demo aí, que era trocada freneticamente, né, o K7, naquela época, o pessoal fazia muita troca de K7, lá pela costa oeste, ela acabou chegando nas mãos do Johnny Z, que, obviamente, quis contratar o Metallica, e aí o primeiro... o primeiro álbum do Metallica, o Kilenol, ele saiu pela Megaforce Records, aliás, só 1.500 cópias foram prensadas com esse selo aí da Megaforce Records, então se você tem o bolachão do Kilenol, dá uma conferida aí, porque se você tiver aí com o selo da Megaforce, você tem uma fortuna nas mãos. Vale lembrar também que o Kilenol, ele é considerado como... por muitos, né, não é todo mundo que considera, e eu sou um dos que compactuo com essa ideia de que o Kilenol, ele é sim o marco zero do Trash, porque ele acabou trazendo elementos inovadores, e eu conheci o Metallica lá por volta de 89, na época do Unjusted For All, antes do Black Album, e naquela época eu já dei uma importância ao Kilenol, que eu via que muitas pessoas não davam, porque os caras ali, eles inovaram bastante, porque eles juntaram elementos lá das influências que eles tinham, do Motorhead, do Judas Priest, do Venom, e do Diamond Head, né, que é uma banda aí que declaradamente o Metallica adora, já fizeram vários covers, e naquela época, os caras inovaram, foram aclamados pela crítica. Vamos falar um pouquinho das composições, das participações, né, porque o Dave Mustaine já não estava na banda, o Dave Mustaine que fez parte do Metallica, todo mundo sabe, e ele já não estava na banda. Tem quatro músicas aqui, que tem nos créditos o nome do Dave Mustaine, o Dave Mustaine fala que teve uma participação muito maior, e... quando o Dave Mustaine foi expulso do Metallica, isso aí está no documentário, do vídeo One Behind the Music do Megadeth, onde ele conta a história, o Metallica, ele alugou uma van para viajar para a Costa Leste, para Nova York, e o Dave Mustaine, aí eles estavam revezando na direção da van, e o Dave Mustaine acabou se envolvendo num acidente, que deixou todo mundo pistola, e aquilo ali foi a gota d'água para o Dave Mustaine ser expulso da banda. Segundo os outros integrantes, né, o Dave Mustaine estava doidão, tinha bebido muito, o Dave Mustaine fala que não, foi porque caiu ferrugem nos olhos dele, que ele não estava enxergando, e aí ele foi coçar, e aí estava perdendo a direção, mas os caras falam que não, o Dave Mustaine estava doidão, o que é bem provável que tenha acontecido. E aí, o que é que aconteceu? Aquilo ali foi a gota d'água, os caras estavam dispostos a botar o Dave Mustaine para fora, porém, o Dave Mustaine, no meu entender, ele teve uma participação, por isso que muita gente fala que ele também é o pai do Trash, eu acho sim, cara, que o Metallica, com aquela formação ali, com o Dave Mustaine, com o Cliff Button, eu acho que os caras foram os pais do Trash, sim, o Dave Mustaine teve uma participação muito grande, embora fique essa briguinha aí, de Metallica, eu gosto das duas bandas, já deixei claro aí, a minha opinião, que eu prefiro o Megadeth, principalmente, do Race and Peace para cá, para mim, o Megadeth só cresceu, e o Metallica só, só decaiu, não que, seja uma banda ruim, tem muita gente que não gosta, que fala que acabou no Black Album, blá blá blá, mas, minha opinião é essa, eu prefiro o Megadeth, mas, gosto das duas bandas, mas eu acho que o Dave Mustaine, teve participação grande, sim, se, se, tem, mais participação dele, nas músicas que não foram acreditadas, eu não sei, ele foi acreditado em, em quatro músicas, e aí tem a, The Four Horsemen, que o Dave Mustaine fala que ele, escreveu sozinho, e aí com a saída dele, o James e o Lars foram lá, reescreveram a letra, e, acabou virando The Four Horsemen, o Dave Mustaine que gravou no, o primeiro álbum do Megadeth, no Killing Is My Business, e aí regravou como, The Mechanics, que acredito que era o título original, não lembro, não me recordo agora, mas acredito que era o título original, e aí depois o, o Lars e o James acabaram mudando, o título da, a letra e o título da, da música. O álbum, ele foi lançado, no dia 25 de julho, de 1983, e esse álbum teve dois singles, que foi o single de We Plash, e posteriormente, em fevereiro de 1984, eles lançaram o Jump in the Fire, que eles iam fazer uma turnê com o Venom, e aí eles aproveitaram, lançaram esse single aí, na esteira dessa, nessa turnê. Esse álbum aí, em 1981, 1991, na época do Black Album, ele atingiu o certificado, de álbum de platina, e, em 1999, platina tripla, fato que não é muito comum, na indústria fonográfica, principalmente naquela época, agora, a venda de CDs, e LP, já caiu, mas, naquela época, isso aí, já não era comum, e eles, atingiram esse, essa marca aí, até por conta do, do Black Album, mas isso não era comum, então, foi considerado, um feito notório. O que o Lenão, ele conta com 10 faixas, na época, foi dividido, o lado A, com 6 faixas, o lado B, com 4, e uma dessas faixas aí, é a faixa Anesthesia, que é o solo de baixo, do Cliff Burton, e aí, segundo, o Mick Wall, ele conta no livro dele, essa, essa faixa aí, quando o Cliff Burton, ele foi tocar em Los Angeles, ele que era de San Francisco, foi tocar em Los Angeles, no, no Whisky a Gol Gol, e aí, o James e o Lars, eles viram a banda do, do Cliff Burton, e foi graças a essa música aí, que eles foram lá, trocar uma ideia com o Cliff Burton, e acabaram convidando o Cliff Burton, para fazer parte do Metallica, eles já queriam bicar o Ron da banda, e, é só, é a única música, Anesthesia, é a única música, que leva a assinatura, do Cliff Burton, todas as outras músicas, são do Lars, do James, e, do Dave Mustaine, quatro músicas, que receberam crédito, com o nome do Dave Mustaine, só falar aqui rapidinho, que, tinha esquecido, a Motor Breath, e a Jump in the Fire, elas trazem, e são da época, que o James tinha uma banda, chamada Leather Charm, e aí, ele trouxe, trouxe alguns riffs, algumas partes, da, da antiga banda dele, para essas músicas, e aí, a gente tem as faixas, Hit the Lights, The Four Horsemen, Motor Breath, Jump in the Fire, Anesthesia, Weplash, Phantom Lord, No Remorse, Seek and Destroy, e Metal Militia, dessas aí, as minhas preferidas, Hit the Lights, The Four Horsemen, Jump in the Fire, Weplash, Seek and Destroy, e Metal Militia, que eu acho que é a mais, mais rapidinha aí, de todas elas, e as faixas que levam, a, a marca aí, digamos assim, do Dave Mustaine, que tem o, o nome dele aí, né, nos créditos, é a The Four Horsemen, é a, Jump in the Fire, A Phantom Lord, e Metal Militia, bom, gostaria que vocês deixassem aí nos comentários a opinião de vocês, o, o Killen All, ele na época do lançamento, ele foi um álbum aclamado pela crítica, os fãs, óbvio, adoraram, aquilo ali foi considerado uma inovação pra época, destoava do, destoava das bandas glam, né, principalmente, é, tanto no som, quanto nas letras, né, as bandas glam, que falavam aí de festa, de mulheres e tal, e aí veio o Metallica aí, com essa nova abordagem aí pro metal, isso aí foi considerado uma inovação muito grande, os fãs curtiram, a crítica curtiu, e aí eu gostaria que você deixasse aí no comentário, o que você pensa do, do Killen All, você também acredita que ele seja aí o, o marco zero do, do Trash, Metallica, foi, o pai do, do Trash, o Dave Mustaine teve influência nisso, sim ou não? Bota aí no comentário, deixa aí a sua opinião, galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo, um abraço a todos, valeu, fui. e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho